De julho a novembro, elas costumam estar por aqui. As visitantes saem da Antártida e vêm até o litoral catarinense em busca de águas mais quentes para dar à luz e amamentar os filhotes. Durante toda a temporada, os pesquisadores ficam em pontos como este, onde há bastante visibilidade para avistar as baleias. Mas hoje, o monitoramento foi um pouco diferente. Do alto, é possível ver ainda melhor as gigantes. O helicóptero mantém a distância mínima de 100 metros. Ainda assim, conseguimos ter noção do tamanho dos animais. Neste segundo voo da temporada, foram avistadas 107 baleias e quase todas já estão muito bem acompanhadas. Grande quantidade de pares de mãe e filhote. A grande maioria, quase pouquíssimos indivíduos adultos solitários, foram avistados nesse sobrevoo. O sobrevoo foi marcado por dois momentos emocionantes. O primeiro, a avistagem de um filhote albino. De acordo com os especialistas, o nascimento destes animais é raro devido a baixa probabilidade de combinação genética. Em média, apenas um filhote albino é avistado por temporada. Este nasceu em Santa Catarina. Ele e a mãe percorrem o litoral sul do estado desde julho. Outro encontro que deixou os pesquisadores bastante satisfeitos foi a avistagem de uma baleia que estava ferida em bombinhas, no início do mês de agosto. Uma fêmea que tem três cicatrizes de colisão com hélice, profunda cicatrizes, e ela, além de estar bem, aparentemente, de saúde, a cicatrização está continuando e está quase finalizada. Em 2012, as baleias chegaram mais cedo. As primeiras avistagens foram feitas ainda em junho. No primeiro sobrevoo, em julho, um número recorde de animais para o período foi registrado, 102. Agora, a equipe fotografou 107 mamíferos. Um terceiro monitoramento aéreo será realizado no início de novembro.